A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. A história daquele homem que transitava por uma estrada deserta a altas horas da noite e ele estava preocupado porque naquele trecho de estrada aconteciam frequentes assaltos. Ele caminhava às escuras e o mais rápido possível procurava sair daquele trecho perigoso. E começou a ficar mais assustado ainda quando percebeu que alguém aproximava-se por trás. Virou-se e perguntou, quem vem lá? Ninguém respondeu. Quem vem lá? Silêncio. Apressou o passo. O seu perseguidor também. Começou a correr. E o perseguidor nos seus calcanhares. Já esfalfado, extremamente exausto, sentindo o coração como que a querer sair-lhe pela boca, tal seu susto, seu medo, pulmões em brasa pelo esforço despendido, eis que ele passou por um pequeno bico de luxo. Olhou para trás e, imediatamente, o seu medo desapareceu, porque ele percebeu que estava sendo acompanhado por um burro velho, habituado a seguir as pessoas que passavam por aquele trecho de estrada. A partir do momento em que ele percebeu a razão do seu medo, verificou que não havia motivo algum para temores. Bem, algo semelhante ocorre com relação à problemática da morte. Muita gente tem medo da morte. Muitas pessoas preferem nem cogitar do assunto, transferindo a própria morte ou a morte de um familiar para um futuro remoto, distante, como se fosse alguma coisa que não devesse acontecer nunca em toda a vida. Por isso, a morte costuma apanhar as pessoas desprevenidas, por isso, muita gente se apavora ante a perspectiva da própria morte ou da morte de um familiar. No entanto, meus amigos, não deveria ser assim. Afinal, a morte é a única certeza da vida. Todos vamos morrer, sem exceção. A Terra pode ser para nós uma oficina de trabalho, uma escola, um albergue, uma prisão, um hospital, depende do que estejamos fazendo aqui, mas não é decididamente o nosso lar. Este está no mundo espiritual, a pátria comum para a qual todos nós retornaremos quando chegar a nossa hora. O objetivo da palestra desta noite, já tradicional em Bauru, sempre apresentada em Finados, é justamente tirar o medo da morte, demonstrar que a morte não é um bicho sete cabeças. A morte é algo natural, faz parte da nossa existência, todos retornaremos ao mundo espiritual quando chegar a nossa hora, então é importante que tenhamos um conhecimento a respeito do processo. Como é que nós vamos morrer? Como retornaremos à espiritualidade? Até para que possamos viver com mais tranquilidade, sem temores envolvendo a problemática da morte. Bem, explicando o que é a morte, nós vamos contar uma história, a história da morte de um homem bom. Já estamos particularizando a história, falando de um homem bom. Mas a morte é a mesma para todo mundo. Tudo aquilo que nós vamos mostrar, com algumas nuances relacionadas com o comportamento da pessoa, é mais ou menos o que todos nós vamos enfrentar. Todos retornaremos à espiritualidade dentro de um processo que nós vamos mostrar, projetando slides que vão nos contar a história da morte desse homem bom, de nome Benigno Belome, com desenhos que foram preparados por nosso companheiro Misael Garbim, da cidade de Mairinque. Vale destacar que são desenhos singelos, até com defeitos técnicos, mas dá para ter uma ideia do que é a problemática da morte. Dá para ter uma ideia de como é que a gente vai voltar para o mundo espiritual. E, posteriormente à história, vamos abordar alguns temas assim mais recorrentes, mais solicitados, quando nós abrimos as perguntas dos presentes. Vamos, em primeiro lugar, então, contar a nossa história. Aí temos a apresentação do nosso herói, Benigno Belome, companheiro dos humildes, espírita convicto, praticante da caridade. Temos-o ali visitando uma família pobre e levando gêneros alimentícios, vinculado que ele está a uma instituição espírita. Parece mania de espírita. O espírita está sempre interessado em praticar a caridade, fazer alguma coisa de bom em favor do próximo, mas não é virtude do espírita. O espírita não é melhor do que ninguém. Apenas a doutrina nos esclarece mais acentuadamente, mais claramente, a respeito da necessidade de exercitarmos a caridade. Porque a caridade é o antídoto do egoísmo, o sentimento gerador de todos os males humanos. Na medida em que, para sermos caridosos, somos obrigados a vencer o egoísmo, a lutar contra o egoísmo, começamos a vencê-lo. Por isso é que o espírita consciente, esclarecido, ele fatalmente vincula-se ao trabalho nas lides da caridade. Ele sabe que isso é fundamental. E Benigno, embora seja um pedreiro humilde, ele é um homem pobre, mas ele ainda encontra tempo e disposição para participar de uma instituição espírita. E aí, como dissemos, o vemos visitando uma família pobre, levando gêneros alimentícios. Bom, na sua condição de pedreiro humilde, Benigno, certo dia, desempenhava o seu trabalho quando ele sentiu uma forte pontada no estômago, tão forte que ele desmaiou. Foi imediatamente socorrido, levado ao hospital, submetido a exames e a tratamento, mas, na verdade, estava manifestando-se o mal que deveria determinar a sua desencarnação, um câncer no estômago. Era chegada a hora do retorno de Benigno à espiritualidade, vitimado pelo câncer. Benigno, durante várias semanas, foi submetido a tratamento, passaram-se alguns meses ele submetendo-se a tratamento, mas o mal progredia inexoravelmente, não obstante os cuidados da medicina, que é chegada a hora. Era o mal que iria determinar a sua desencarnação. E Benigno percebe, como todas as pessoas mais espiritualizadas, ele percebe que a sua hora estava chegando. Ele percebe que ele, em breve, partiria para o mundo espiritual. E dá igual a reação de Benigno. Ele apega-se à vida física, ele ora, ele pede a Deus que ele quer continuar vivendo, porque, afinal, ele tem família ainda, tem filhos pequenos, ele precisa trabalhar muito, ele não pode morrer agora. Não, ele não faz nada disso. Ele sabe que chegou a sua hora. Então, ele simplesmente ora, pedindo a proteção do céu para a sua família, e entrega-se aos cuidados de Jesus, que é a postura ideal de quem vê a vizinhar-se a hora da sua morte. Confia familiares aos cuidados do céu, confie-se aos cuidados de Jesus. Chegou a hora, tudo bem. É uma atitude altamente positiva daquele paciente que sabe que a sua hora está chegando, que não se entrega ao desespero, mas confia na espiritualidade. Graças às suas orações e ao seu merecimento, Benigno faz por receber uma assistência muito ampla da espiritualidade. Vale destacar o seguinte, todos nós, quando chegar a hora da nossa morte, vamos ter algum espírito que vai nos ajudar. Um técnico da espiritualidade, por exemplo. Por quê? O processo da morte implica em desligamento de laços fluídicos que nos prendem ao corpo. Laços, esses cordões, que em conjunto são chamados, definidos como cordão prateado. Então, o processo da morte é o processo de desligamento desses laços. Normalmente, aqueles que estão desencarnando, quando chega a hora do afastamento do corpo, é um técnico da espiritualidade que vem agilizar o processo, favorecer a que o cidadão seja logo desligado. Se não tiver ninguém para desligar, o que vai acontecer? Ele pode ser enterrado a si mesmo, ele vai ligado ao corpo, e daí a natureza é que vai desligá-lo. Na medida em que o cadáver vai se decompondo, os laços fluídicos que nos prendem ao corpo, vão se desfazendo. Daí, em três, quatro dias, o cidadão estaria desligado. Num caso como o de Benigno, ele tem uma assistência espiritual muito boa. Observem no desenho que ele não tem apenas um técnico da espiritualidade a assisti-lo, ele tem todo um comitê de recepção. Nós vemos ali no desenho a mãe, espírito desencarnado, ladeada por dois mentores espirituais, e notem focos luminosos ao longo do desenho que representam a presença de espíritos superiores que vêm ajudar Benigno no processo da sua desencarnação. Aqui, meus amigos, nós vemos a justiça da morte. Quem é Benigno? Presidente da República, rico empresário, um artista famoso? Não. É um humilde pedreiro. No entanto, ele vai ter uma assistência para a sua desencarnação que muita gente rica e famosa não terá. Porque o que vai valer na hora da morte não é a fama, não é o dinheiro, a posição social. O que vai valer é a nossa condição de espíritos imortais. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? Quanto bem estamos praticando, quanto mal temos evitado. Aqueles que realmente cumprem os valores do Evangelho, no campo do bem e da verdade, vão ter um tipo de assistência como o de Benigno. Ainda que sejam na Terra a mais humilde de todas as criaturas. Então, Benigno está muito bem amparado pela espiritualidade. Os mentores espirituais continuam assistindo o Benigno e lhe oferecem recursos fluídicos favorecendo o processo do desencarne. Vejam bem, ele está vivo ainda, ele está ligado ao corpo e amparado pelos mentores. Ele se afasta ligeiramente do corpo, assim como uma ave prestes a deixar a gaiola. Então, ele está como que ensaiando as asas, amparado pelos mentores espirituais. Nós podemos notar que ele continua ainda preso ao corpo, ele está encarnado. Na verdade, o processo nem começou ainda. Os mentores espirituais o estão afastando. Dá para perceber aqui a existência do perispírito, que é o corpo espiritual. Esse corpo, que é o veículo de manifestação do espírito no plano onde ele atua, e é o veículo intermediário também para que o espírito possa encarnar. O espírito não encarna, não se liga à carne. Quem se liga é o perispírito, que é o veículo intermediário. Então, o processo da morte é um processo de desligamento desses laços fluídicos, que é o que vai acontecer com o benigno e é o que acontece com todos aqueles que desencarnam. Está sendo preparado pelos mentores espirituais. Ele tem dores à altura do abdômen, o que é natural, ele está sendo vitimado pelo câncer no estômago. Os mentores espirituais, como vemos no desenho, eles imediatamente aplicam magnetismo, o passe magnético, para fazer com que desapareçam as dores. Porque há interesse da espiritualidade no sentido de que o desencarne benigno seja muito tranquilo em face de seus méritos. É muito comum, eu acho que todo mundo aqui já teve a oportunidade de passar, presenciar um fenômeno desta natureza. Digamos aí que você tem um familiar, uma pessoa muito boa, generosa, virtuosa, espiritualizada. O cidadão tem um câncer no estômago, digamos. E ele sofre dores, o câncer no estômago provoca dores, ele sofre, enfrenta problemas. Poxa, uma pessoa tão boa, mas há razões para isso no passado dele que nós desconhecemos. Mas nos últimos tempos, nos últimos dias, nas últimas horas, ele se aquieta, desaparecem as dores, ele fica tranquilo. É a ação do mundo espiritual. Procurando dar àquele espírito que está desencarnando a melhor condição possível para que ele tenha um desencarne tranquilo, em face sempre dos méritos da pessoa. Toda assistência maior da espiritualidade, aquela decisiva, é sempre fruto do mérito. O mundo espiritual vigora a lei do mérito. Cada um vai receber de acordo com aquilo que semeou. Jesus era muito claro a esse respeito quando dizia, cada um segundo as suas obras. Se você quer ter uma morte tranquila, muito bem assistido, tenha uma vida boa, pratique o bem, cumpra o evangelho, a coisa seria por aí. Nesse particular, Benigno é um campeão. Por isso, ele merece toda a assistência da espiritualidade, a fim de que o desencarne-se dê da forma mais tranquila possível. Bem, começa o processo do desligamento. Observem aí os mentores espirituais, trabalhando sobre o cordão prateado, e desligando alguns fios. O corte não é assim, abrupto, não corta esse cordão prateado, já está desencarneado. Não, o desligamento, ele é paulatino. Ele pode levar horas. Ele não acontece de repente. É o que está ocorrendo com Benigno. Ele, devagarinho, os mentores espirituais estão iniciando o processo do desencarne. Começam com alguns fios fluídicos, que foram desligados, e Benigno ainda está encarnado, está perfeitamente lúcido, até acompanha o que está acontecendo. Os mentores espirituais, o desenho ali está meio apagado, mas dá para perceber mais em cima a ação dos mentores espirituais agindo no processo de desligamento de Benigno. Eles desligam o laço fluídico que prende Benigno Espírito a Benigno Corpo, com a altura do coração. Imediatamente o coração para de funcionar, porque o coração funciona atendendo a estímulos elétricos do cérebro. E se ele é desligado, ele não recebe esses estímulos, então ele para de funcionar. Ele é sustentado magneticamente pela presença do perispírito. Vamos retificar. Ele é orientado, ele é estimulado por impulsos elétricos, mas é alimentado magneticamente pelo perispírito. Então, se o perispírito é desligado, o coração para de funcionar. Imediatamente, Benigno se transforma em um cadáver. Ele morreu, acabou de morrer, o coração parou de bater, morreu. Mas observe uma coisa interessante, ele está morto, mas não desencarnado. Porque não há simultaneidade entre morrer e desencarnar. Nós morremos quando o coração para de bater, mas só desencarnamos quando se completa o processo do desligamento, que pode levar algumas horas ou até alguns dias. Benigno, como veremos, ele ficou dez horas ligado ao corpo. Depois da morte, ele ficou dez horas ligado. E algumas coisas interessantes envolvendo esse temário. Por exemplo, imaginemos que uma pessoa no hospital, o cidadão está internado para fazer exames ou um tratamento, de repente, ele tem um infarte fulminante. E ele morre. O coração parou de bater. De repente, ele está no hospital, há uma mobilização muito rápida dos médicos, aquela correria que vemos frequentemente em filmes. Os médicos correndo para fazer um ressuscitamento, porque a coisa é crucial, o processo de ressuscitamento, ele tem que começar no máximo quatro minutos depois da parada cardíaca. Porque depois de quatro minutos, sem circulação sanguínea, o cérebro começa a morrer por falta de oxigenação. Então, o procedimento, a gente pode notar nos filmes, é uma correria. O médico tem que começar o processo. E, através de massagem intracardíaca, respiração artificial, adrenalina intracardíaca, massagem no tórax, no coração, choque elétrico. Há uma série de recursos que são usados pelos médicos para ressuscitar o paciente. Agora, o detalhe, se o estrago no coração não foi muito grande, dá para ressuscitar com o recurso da medicina. Ele teve a parada cardíaca em virtude do infarto, mas faz o procedimento de imediato, oxigenando, inclusive, o coração, dá para ele recuperar. E daí, o que acontece? O cidadão, literalmente, ressuscitou. Hoje, esse fenômeno acontece no mundo todo. No mundo todo, nós temos pacientes que morrem e os médicos se mobilizam e conseguem ressuscitá-lo. Agora, o interessante da história. O processo de ressuscitamento tem que começar, no máximo, quatro minutos após a parada cardíaca. Tudo bem. Mas, depois que o médico começa a fazer a massagem cardíaca, ele começa a massagear, ele pode ficar durante, digamos aí, 20 minutos massageando, porque com a massagem ele está fazendo o sangue circular. E, consequentemente, ele está sustentando a vida do paciente sem deixar sequelas. Há casos em que o médico consegue fazer o paciente voltar à vida depois de massageá-lo e usar recursos em seu favor durante 30 minutos. Agora, fica a pergunta, o que acontece com o paciente enquanto ele está morto? Porque, de repente, ele está morto. O coração parou de bater e morreu. E os médicos estão tentando ressuscitá-lo. Digamos que levaram aí 20 minutos para ressuscitá-lo. E daí, o que é que aconteceu com o paciente enquanto ele estava morto? Há pesquisas hoje em torno do assunto. O Dr. Raymond Moody Jr., na década de 70, no século passado, um médico americano, ele teve muita curiosidade em torno do assunto para fazer testes envolvendo a EQM. Tem até um nome próprio, EQM, experiência de quase-morte. Na verdade, o cidadão morreu e retornou à vida. E daí, o Dr. Moody Jr., ele pesquisou dezenas e dezenas de pacientes que tinham passado pela EQM e ele queria saber o seguinte, o que é que aconteceu com você enquanto o seu coração estava parado, enquanto você estava morto? Uma boa parte dos pacientes não lembra de nada. Uma boa parte lembra, mas não quer falar. Tem constrangimento. E uma boa parte lembra e fala. E o que os pacientes falam, aqueles que se recordam do que aconteceu, foi exatamente isso que o Espiritismo nos mostra. Eles se viram fora do corpo, ligados ao corpo por um cordão prateado, enquanto que os médicos ali tentavam ressuscitá-lo. Exatamente aquilo que o Espiritismo nos fala. Para nós, espíritas, é gratificante ter essas notícias com o avanço da medicina. Eu sempre digo que a medicina vai evoluir tanto em questões envolvendo a saúde humana que ela vai acabar descobrindo o Espírito. Aqui, nessas experiências, tranquilamente, a medicina chegou onde o Espiritismo começou. O Espiritismo começa falando da existência do perispírito, desse cordão prateado, e, de repente, os pacientes da EQM, eles estão se reportando ao cordão prateado. Para nós, beleza. É uma confirmação daquilo que o Espiritismo nos ensina e nos ensinava desde seus primórdios. Agora, alguém vai perguntar, e no caso do Benigno, seria possível o ressuscitamento? Não. Não, por duas razões. Em primeiro lugar, porque ele é um paciente terminal, ele está morrendo. Ele não teve um acidente circulatório. Acidente circulatório é um problema de circulação que o coração para. É um choque que dá no coração com um acidente circulatório, ele para de bater. Mas o cidadão está em plena vitalidade, sem problema nenhum. Faz massagem cardíaca, se o estrago no coração não foi muito grande, dá para ressuscitar. No caso de Benigno, não. O corpo dele está tomado pelo câncer. Ele é um paciente terminal. E, com um detalhe, ele começou a ser desligado. O coração dele, na verdade, parou de bater porque foi desligado. Inverteram o processo, apressaram o processo da sua morte para que ele não se prolongasse muito. eles iniciaram o processo. Então, no caso dele, seria um caso à parte. Mas sempre com uma assistência muito boa, muito generosa do mundo espiritual, tranquilamente. Continua o processo do desligamento. Observem que agora a altura do abdômen eles trabalham determinados cordões, determinados fios do cordão prateado para fazer o desligamento. Eles continuam. E um detalhe, Benigno está acompanhando conscientemente o que está acontecendo. é uma coisa interessante. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Está acompanhando o processo do seu desligamento, a ação dos mentores espirituais. E isso lhe dá algum constrangimento, um choque. Cada cordão, cada fio que é desligado dá um choque no cidadão. Ele não se sente muito bem. Mas devemos dizer que Benigno é uma exceção. Se alguém me perguntar se a morte dói, eu responderei que não. O cidadão, quando está para morrer, ele adormece. A agonia, quando ele entra em estado de coma, isso atinge o espírito também. O cidadão dorme. Ele dorme junto com o corpo. E ele só vai acordar no mundo espiritual depois de consumada a morte e o desligamento, geralmente. No caso de Benigno, alguém vai dizer, poxa, mas logo Benigno, um homem tão bom, praticando a caridade, espiritualizado, é que vai sofrer para morrer? É, mas aquilo que aparentemente é uma desvantagem para Benigno, depois vai ser uma grande vantagem. Por quanto acompanhando conscientemente o processo, ele não terá nenhuma dificuldade de adaptação à vida espiritual quando se completar o desencarno. Ele está acompanhando, ele está vendo, ele vai se adaptar facilmente à vida espiritual. O que não acontece com o homem comum que dorme para morrer e acorda no mundo espiritual. nas sessões mediúnicas, quem participa de reunião mediúnica, de intercâmbio com o além, sabe como é grande o número de espíritos que se manifestam inconscientes das suas situações, não percebe que morreram. Por quê? Porque dormiram para morrer, acordam no mundo espiritual, não tem preparo nenhum, não tem noção nenhuma, não sabem o que é a vida espiritual, não tem as informações que o espiritismo fornece, o cidadão fica perdidão na espiritualidade. O que não acontece com o espírita. A gente tem um esclarecimento, eu costumo dizer que o espiritismo é o beabá da vida espiritual. O espírita não terá dificuldade para se reconhecer desencarnado, porque a gente tem uma visão do que é a vida espiritual e do que é o processo do desencarno. De qualquer forma, Benigno está acompanhando o processo, ele tem um certo constrangimento, mas é logo amparado por sua mãe. Vemos aí a mãe de Benigno em primeiro plano, desencarnada, abraçando Benigno, espiritualmente falando, vejam que o corpo de Benigno está no leito, ele está morto, mas ligado ainda ao corpo, e a mãe de Benigno abraça carinhosamente, ele diz, meu filho, fique tranquilo, você está sentindo algum constrangimento, mas fique tranquilo, está tudo correndo muito bem, você está muito bem amparado, ore, meu filho, ore, que essas sensações desagradáveis vão desaparecer. É sempre a oração. O Espiritismo é muito claro nos dizer, ao nos dizer que a oração é o grande recurso de que dispomos para qualquer situação difícil, principalmente na hora da morte. Na hora da morte, oração é fundamental, porque o que dificulta muito a nossa adaptação à vida espiritual, o nosso desligamento, é o apego à vida física, nós estamos muito vinculados à vida física, usamos um corpo de carne durante décadas, de repente você vai ter que deixar esse corpo, daí é complicado, a gente se ressente disso. Então a oração é o recurso para conseguirmos vencer as impressões mais fortes que nos prendem à vida material. É o que a mãe de Benigno recomenda, ore meu filho, ore. Então ele ora, pede a proteção do céu, implora a proteção dos benfeitores espirituais, enfim, volta o seu pensamento para o alto. E agora, mais tranquilo, Benigno observa o que está acontecendo. Vejam o cadáver no leito, do lado esquerdo do desenho, nós podemos notar Benigno. Está meio apagado ali, eu estou acompanhando por aqui, está meio apagado, mas dá para a gente perceber que ele está sendo levado para fora do recinto. Vejam bem, ele está sendo levado para fora do recinto, mas ele continua encarnado. continua ligado ao corpo, é levado para fora do recinto para um contato com as energias da natureza que vão lhe retemperar as forças espirituais. Agora, um detalhe importante, Benigno olha para os familiares e percebe que da cabeça dos familiares partem vibrações luminosas que o atingem, proporcionando-lhe branda a sensação de conforto. É a família resignada, é a família orando, é a família ajudando, que é muito importante. Os familiares estão conscientes de que chegou a hora de Benigno, que ele está retornando à espiritualidade. Todos os espíritas têm compreensão, estão orando, pedindo, ajudando o Benigno no processo do desencarno. Agora, observemos uma coisa que acontece com muita frequência. Digamos que acontecesse o contrário, que os familiares, ao invés de estarem conformados, aceitando a vontade de Deus, estivessem rebelados, revoltados, insatisfeitos, tensos, nervosos, porque ele é muito importante, porque ele não pode morrer, porque nós não podemos ficar sem ele, ele tem muita coisa para fazer, e orando, pedindo a Deus que não deixe ele morrer, porque ele é muito importante. Isso acontece com frequência. Agora, o que ocorre com a família, em se tratando de um paciente terminal como Benigno? A família está labutando em torno de uma causa que não vai ter efeito nenhum, que chegou a hora dele. O que vai acontecer é que a família, com suas vibrações, ela vai tecer uma teia de retenção, vai sustentar artificialmente o corpo de Benigno. Então, ele que era para desencarnar em algumas horas, ele poderia levar alguns dias. Esse é o problema da família que não aceita o que está acontecendo. A família tece essa teia de retenção, segura o paciente. Isso aí a gente observa com muita frequência envolvendo pacientes terminais. O cidadão está mais para lá do que para cá, ele é um paciente terminal, família toda orando, todo mundo pedindo que ele não pode morrer, que ele é importante e ele demora para morrer. Não vai evitar a morte, diga-se de passagem, mas vai prolongar a agonia do paciente inutilmente ali. Eu conversava com uma senhora, uma médica que trabalhava naquela equipe dos Anjos do Asfalto lá na Via Dutra. A Via Dutra houve uma época aí há muitos anos atrás que ela era chamada a Rodovia da Morte, morria muita gente de acidente. E essa médica trabalhava nessa equipe que atendia os acidentados. Ela assistiu a essa palestra, depois ela conversando comigo falou, ó Richard, isso que você falou aí é verdade, porque é muito comum acontecer em acidentes que o cidadão tem uma concussão cerebral violenta, ele está praticamente morto, o cérebro está morrendo, ele vai morrer, no entanto, ele vai para o hospital, começam a chegar as pessoas, familiares, amigos, às vezes é uma pessoa conhecida, daí formam aquela corrente de oração, com doragem, pedir a Deus que se compadece, ele não pode morrer. e a médica falou para mim o seguinte, é incrível, o cidadão está para morrer e não morre, porque criam essa teia de retenção que lhe dá uma sustentação artificial. Agora, com o passar dos dias, há um relaxamento dessa vigília, a pessoa começa a ir embora, começa a se afastar, e daí sim é possível que o paciente venha desencarnado, e finalmente desencarno, quando a teia de retenção foi afrouxando. E há um recurso muito interessante usado pelos mentores, quando a família está atrapalhando o processo desencarnatório, é uma coisa muito curiosa, o cidadão está para morrer, está mais para lá do que para cá, ele vai morrer realmente, mas a família ao lado da cama, todo mundo orando, meu Deus, que ele não pode morrer, é muito importante. Cria-se a teia de retenção. Daí vem os mentores espirituais, aplica o magnetismo no paciente, que como que para um milagre ele melhora, recobra a consciência, balbucia algumas palavras. Daí a família fala, milagre, Deus ouviu as nossas orações, ele vai estar lá. Isso geralmente acontece na madrugada, o pessoal está exausto pela longa vigília, vai todo mundo dormir, os mentores espirituais aproveitam a pausa na teia de retenção, promovem o início do desencarne, que é depois inamonível, não dá para voltar mais. A família no dia seguinte fica revoltada, pensávamos que Deus tinha ouvido as nossas orações e Deus nos enganou. Ele melhorou e acabou morrendo. Isso acontece com tanta frequência, minha gente, que é até um ditado popular a respeito do assunto. O povo diz assim, foi a melhora da morte, ele melhorou para morrer. Na verdade, ele melhorou para afastar familiares que estavam atrapalhando o processo desencarnatório. Agora, é preciso destacar o seguinte, eu não estou pretendendo que diante da morte de um familiar que está passando mal, que a gente vai achar tudo muito bonito, que não vai ligar, que ele morra, chegou a hora que vai, não. É claro que a gente vai sentir, que a gente vai ficar tenso, vamos ficar nervosos, vamos sentir a dor da separação e devemos orar, sim, orar muito, mas orar de uma forma neutra. Nem pedir para ele morrer porque ele está sofrendo muito, nem pedir para ele sarar porque precisam dele, nada disso. A oração tem que ser entregando as mãos de Deus. Os orar, é importante que oremos, que ajudemos o familiar, que ajudemos o amigo, que ajudemos o moribundo, mas assim, entregando as mãos de Deus, dando a nossa vibração, a nossa colaboração e que os bons espíritos resolvam se dá para levar agora, se vai esperar, se chegou a hora ou não. a nossa oração tem que ser de apoio à espiritualidade, não para o cidadão não morrer ou o cidadão morrer, porque senão nós estaremos elaborando em erro, ou elaborando em erro. Então, dá para perceber, gente, que nós temos ideias muito equivocadas a respeito dessas questões envolvendo a morte, não? Por isso que o espiritismo é tão importante, nos dá uma visão mais objetiva desses problemas, até para que nós saibamos como nos comportamos diante de um familiar ou de um amigo ou de alguém que está atravessando um transe difícil e às vezes é um paciente terminal. Benigno, como dissemos, foi levado para fora do recinto. Aí o vemos, os mentores espirituais o levando para um contato com as energias da natureza e dá para perceber que ele continua ligado ainda. Então, o pessoal fala, mas como? Ele é levado para fora e continua ligado ao corpo? Sim, ele poderia ser levado ao outro lado da terra no Japão e continuar ligado porquanto esses laços fluídicos que nos prendem ao corpo, eles são dinâmicos, elásticos, eles se distendem sem problema nenhum. Aliás, um detalhe que nós devemos sempre levar em consideração é que todos nós passamos um terço da nossa vida no mundo espiritual. Quem viver 90 anos terá transitado pela espiritualidade durante, no mínimo, no mínimo, 30 anos. É aquele período em que a gente está dormindo. Aquele período em que estamos no mundo espiritual durante as horas de sono. Então, é muito importante que nós tenhamos noção a respeito do assunto e saibamos até como aproveitar essas horas em que nós transitamos pela espiritualidade. muitas ideias, muitas sensações, muitos estados de ânimo ou estados físicos, muitos processos obsessivos têm origem em influências espirituais que sofremos durante as horas de sono. Quando nós vamos para a espiritualidade ficamos muitas vezes à mercê, cedo descuidados, à mercê de espíritos obsessores. O pessoal acha às vezes que espírito obsessor é aquele cidadão que nos persegue durante o dia todo e que fica buzinando ideias infelizes na nossa cabeça. Isso não acontece assim. Porque quando nós estamos com a mente ocupada realizando um trabalho, quando estamos desenvolvendo uma atividade qualquer, é muito difícil ao espírito nos envolver. De preferência, ele vai nos envolver durante as horas de sono. Porque a gente fica a mercê dele se porventura nós não tivermos um comportamento compatível com a proteção espiritual. Você fica a mercê. E daí eles nos pegam no mundo espiritual, nos seduzem, nos envolvem, nos sugestionam, dão sugestões pós-hipnóticas e de repente a gente acorda e acordamos fazendo bobagem, fazendo coisas erradas, simplesmente porque fomos influenciados. O André Luiz conta o caso de uma senhora casada com um dirigente espírita que ela vivia a atormentá-lo. Ela era muito ciumenta, achava que tinha um comportamento irregular, errado, que ele seduzia senhoras e jovens incautas. E André Luiz percebeu, examinando o caso, que durante as horas de sono, aquela senhora era vitimada por espíritos obsessores que aproveitavam-se da sua tendência e passavam a noite toda buzinando em seus ouvidos a ideia de que o marido lhe era infiel. E quando ela acordava, já acordava brava com o marido, que era influenciado. então eu costumo dizer o seguinte, se nós quisermos ter uma ideia de que tipo de influência nós estamos sofrendo no mundo espiritual, qual o tipo de influência que nós sofremos durante as horas de sono? O que está acontecendo conosco? É fácil definir. Basta analisar como nós acordamos. Como é que a gente acorda? Vamos pensar um pouco. Nós acordamos tranquilos, descansados, satisfeitos, felizes, em paz com a vida, beleza. Você está sendo bem orientado, bem estimulado, bem ajudado na espiritualidade. Agora o cidadão acorda nervoso, irritado, brigando logo cedo, chutando lata, se sentindo mal, doente, cansado, como se tivesse passado a noite toda trabalhando, cuidado. você está sendo influenciado por espíritos obsessores que o estão pegando durante as horas de sono. Agora, como é que nós podemos evitar isso? Como é que eu posso evitar de ser envolvido por espíritos obsessores durante o sono? Preparando-me convenientemente para dormir. Aliás, é o mesmo preparo que nós temos que fazer para a morte. Como é que eu me preparo para a morte? Vivendo cada dia como se fosse o último. Praticando todo o bem, evitando o mal, procurando evitar comprometimento com o vício, com o erro. Eu vou ter uma vida cristã hoje, porque amanhã eu vou desencarnar. Então, devemos fazer isso todo o dia, porque nós não sabemos quando a morte virá. Ela vem como um ladrão. E também, para nos prepararmos para o mundo espiritual durante as horas de sono, vamos passar o dia assim, como quem está vivendo no último dia, procurando praticar o bem, evitar o mal, seria por aí. Se fizermos isso, passaremos a acordar todas as manhãs tranquilos, satisfeitos, descansados, porque durante a noite nós recebemos orientação de mentores, encontramos familiares desencarnados, participamos de excursões, desenvolvemos aprendizado, tudo isso você pode fazer no mundo espiritual, se estiver em boas condições, através de um comportamento evangelizado. Então, a natureza das influências que vão nos apanhar depende exclusivamente de nós mesmos, da nossa maneira de ser. bom, começa o velório, velório em casa, espírita, família pobre, não vai para um recinto público, e é na sala de visitas, e aquele pessoal que estava lá no quarto, orando, está agora ali na sala de visitas, todo mundo contrito, orando, consciente, o pessoal entregando o familiar querido à espiritualidade, sem problema nenhum. é o comportamento ideal da família, entregando o ser amado aos cuidados de Deus, de Jesus. Bom, começa o velório e a coisa fica meio complicada, nem todos têm esse tipo de comportamento. As pessoas começam a chegar para o velório e, infelizmente, nós temos um comportamento um pouco equivocado em velórios, principalmente na atualidade. Geralmente, comparecemos a um velório para cumprir um dever de solidariedade. e essa é a finalidade. Eu vou cumprir o meu dever de solidariedade aproximando, indo para o velório, acompanhando aquela cerimônia e tudo mais que está acontecendo ali, dando os pêsames, cumprimentando os familiares, tudo bem. Acontece que as pessoas cumprem esse dever de solidariedade pela metade, com a presença física, esquecendo a compostura espiritual. a compostura a pessoa não tem. Então, o velório hoje é uma lástima. Velório é alguma coisa que deixa a gente desagradavelmente surpreendido. Porque nós partimos de um extremo respeito para um total desrespeito. Na antiguidade, havia respeito demais até em velório. As pessoas, eu me lembro quando eu era menino e a gente ia num velório, de repente, os homens tinham que ir de paletó e gravata em velório. Por mais calor que tivesse, é paletó e gravata. Traje escuro, porque senão seria desrespeito para com o morto. Ninguém podia esboçar um sorriso, sorrir em velório, era desrespeito para com o morto. As mulheres de luto fechado, aquele traje de luto dos pés da cabeça, negro, vestido negro, sapato preto, um véu, a viúva com um véu cobrindo o rosto e muito choro, muito choro, as pessoas se lamureando o tempo todo, principalmente a viúva tinha que chorar muito. De preferência, ela devia até ter uns faniquitos até desmaiar. E a ideia era se não desmaiasse, de achar que ela não estava respeitando o morto, que ela não tinha o comportamento regulado. A ideia era essa. Isso era tão arraigado que em épocas mais recuadas, havia até mulheres que eram contratadas para chorar no velório. Eram as carpideiras. Parece incrível, mas é verdade, gente. Havia mulheres e quando morria alguém elas eram chamadas. Iam lá para chorar no velório, tinham que fazer um barulho. Em alguns países do Oriente nós ainda temos esse costume. Aquela gritaria, aquele choro, porque as pessoas consideram que isso é demonstrar respeito para com o morto. Você tem que chorar, muito se descabelar. E mal sabem as pessoas que na verdade estão perturbando o cidadão. Está simplesmente perturbando o desencarnado com esse tipo de comportamento. Na atualidade, nós, como eu disse, partimos de um extremo a outro. Do excessivo respeito ao total desrespeito. Hoje, velório é uma lástima, parece uma festa, uma reunião social. As pessoas falam abertamente de futebol, política, sexo, modas, falam de tudo, falam até mal do defunto. Já viram falar mal do defunto em pleno velório, já cansei de ver. Porque quando nós vamos a velório, em princípio, assim para dar as condolências, dizemos mais ou menos assim, coitado, tão bom e morreu. É uma chapinha que se usa. Mas nós não conseguimos falar bem o tempo todo de alguém. E dali a pouco estão falando mal do defunto. Agora, observemos bem uma coisa que eu acho de suma importância. Normalmente, durante o velório, o espírito está ali. Ele está inconsciente, geralmente, ligado ao corpo, mas ele está ali. Porque não dá, raros espíritos são desligados antes de 10 horas, 15 horas, 20 horas. Então, o cidadão está ali ainda. E o ambiente fica terrível. E ele sente a pressão do ambiente. Ele não percebe o que está acontecendo. Ele está, geralmente, adormecido ou está inconsciente, mas ele sofre a pressão do ambiente. Ele se sente como que num pesadelo, porque ele quer acordar, não acorda, é terrível para ele. Por quê? Porque o povo no velório não está respeitando o difunto, aquele que está desencarnando. É preciso que nós tenhamos essa consciência. E é interessante, como eu falei, como temos ideias equivocadas a respeito da morte. Quando morre uma pessoa importante, influente, mandam lá um monte, caminhões de flores, um monte de gente, aquele cortejo grande, vai todo mundo no cemitério, e a gente fala que belo funeral, né? Quanta gente participando, todo mundo acha bonito. É péssimo, para o morto é péssimo. Quanto mais gente, mais gente falando do morto, mais gente falando de coisas que não interessam à economia do ambiente, pior vai ficando o ambiente. De repente, morre um indigente, não tem ninguém para acompanhá-lo, ele vai sozinho, os coveiros vão enterrá-lo, lá não tem um acompanhante. Ah, coitado, não tinha um acompanhante. É o melhor, é o melhor tipo de sepultamento, não tem ninguém para atrapalhar, né? Se não tem ninguém para ajudar, deixa por conta dos mentores, não tem ninguém para atrapalhar. Então, minha gente, é exatamente isso que é importante a gente destacar. Nós temos que ter respeito nessas situações. E quando for a velório, vamos ficar em oração ali, orar pelo cidadão, não vamos ficar em conversas vazias. E se não formos capazes de ter o respeito necessário, oração, silêncio, é melhor a gente ir embora, porque seremos um a menos a atrapalhar ali o desencarte, o desligamento da pessoa, ou do espírito. dez horas haviam se passado desde que o coração de Benigno pararam de bater. Dez horas. Mas ele continua ligado ao corpo ainda. Ele foi levado para fora do recinto, como dissemos, mas dá para perceber os fios fluídicos que o prendem ao corpo. Ele continua ligado. E diante de tudo aquilo que nós já comentamos a respeito do assunto, seria o caso de perguntar onde é que está o aspecto tétrico, mórbido, apavorante da morte. Não há necessidade para termos medo. Não há por que termos medo. Muita gente tem medo de cadáver e de caixão. Filmes de horror, invariavelmente, tem cadáver e tem caixão. Os roteiristas sabem que as pessoas ficam apavoradas na contemplação de cadáver e caixão. Então, já põe até nos filmes de terror. Todo filme de terror que se preza tem cadáver e caixão. No entanto, o cadáver é apenas a veste carnal de alguém que foi embora e o caixão é apenas uma caixa de madeira forrada de cetim. Não há por que nós temos medo. Nós temos um atavismo psicológico, um condicionamento que muitas vezes vem de vidas anteriores e às vezes vem desta vida mesmo. Há pessoas que têm medo de cadáver e caixão que foram condicionadas na infância. pelas histórias que contam, pela maneira de se comportar da família. Não é uma coisa boa. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha meus sete anos, faleceu minha avó, me levaram para o velório que foi na sala de visitas da sua casa e eu achei muito estranho, ninguém me explicou nada, achei tudo muito estranho, pessoas chorando ali, minha avó era muito querida, tinha muita gente e na hora de fechar o caixão, me pegaram, me levaram para junto do caixão e me disseram, Richard, dá um beijinho na vovó, faça as suas despedidas. Aquilo foi horrível. Obrigaram uma criança, recomendaram uma criança, beijar um defunto, gente. É a obra do diabo, é um negócio complicado, é complicado. O cadáver tem uma face fria, macilenta, aquela palidez cadavérica, aliás, o cadáver tem cara de cadáver, cara de morte, então não vamos obrigar nem pedir para a criança beijar ninguém. Se o adulto quiser beijar, que beije. Tudo bem, não é pecado, pode beijar, mas não põe criança para beijar cadáver não, que não dá certo. Eu fiquei com medo depois e foi difícil. Durante um bom tempo eu tinha medo de cadáver, de caixão, porque tinha esse condicionamento negativo. É muito importante, pais, guardem bem isso, muito importante o nosso comportamento diante da morte. Então, se amanhã falece a esposa de alguém e o cidadão, de repente, ele fica desesperado, descabelado, tão nervoso, que precisam lhe dar um tranquilizante, o que é que os filhos vão pensar a respeito da morte? Vamos pensar que é a pior coisa do mundo, porque quando a mamãe faleceu, o papai só faltou morrer, se desesperou. Ele passou para os filhos essa ideia. Então, nós temos que tomar cuidado. É proibido criança ir a velório? Depende da idade, da maturidade. Às vezes, a criança com oito, nove anos pode ir a velório. Mas vamos explicar para a criança, explicar. Você não vai ver a vovó, você vai ver a veste carnal, a veste que a vovó usava de carne e que vai ser utilizada para o papai do céu para fazer outra veste para outra pessoa ou para um vegetal, para um animal. Quer dizer, eu dissociei a pessoa do cadáver. A pessoa foi embora, a pessoa está no céu, de palavra para a criança. Então, é muito importante essa postura e essa orientação para que nós estejamos estabelecendo condicionamentos negativos nas próprias crianças. vejam que a morte, como eu estou tentando destacar para vocês, não é um bicho de sete cabeças. Nós fazemos dela um bicho de sete cabeças. Por falta de compreensão, de conhecimento, de preparo para a morte, de ter uma ideia de como funciona a coisa, daí, esses problemas todos que a gente vê. Dez horas, como eu falei, haviam se passado desde que o coração de Benigno parou de bater e ele é levado para o campo. seu corpo espiritual amparado por sua mãe e parece que a mãe de Benigno é mais nova que ele, porque ela desencarnou mais nova e, normalmente, o espírito conserva no plano espiritual a morfologia relacionada com a idade que tinha ao desencarnar. Quando ela desencarnou mais nova, ela aparece mais nova que Benigno, que viveu mais tempo. Com o tempo, o perispírito, perispiritualmente, pode se alterar a morfologia. O espírito pode parecer mais novo, se ele se interessar em aparecer mais velho, e daí também pode ser feito. Mas a mãe de Benigno conversa com ele e o orienta que era chegado o momento de fazerem o derradeiro desligamento, mas que não o fariam lá no velório, porque já tinha muita gente, o ambiente estava muito carregado. Ela recomenda a Benigno que ore, sempre a oração, hein, gente? Sempre a oração. Ele nos braços de sua mãe ora, ora, pede a proteção do céu, perfeitamente lúcido, sente o estremecimento, estremecimento, completa-se o processo desencarnatório. Ele agora é um espírito desencarnado. Aí o vemos ladeado por sua mãe e por dois mentores espirituais. Benigno ao centro, ladeado por sua mãe, dois mentores. Ele está perfeitamente consciente. Isso que eu falei para vocês no começo. Como ele acompanhou o processo, ele não tem nenhuma dificuldade de adaptação à vida espiritual. Ele poderá, inclusive, se o desejar, acompanhar o próprio sepultamento. Olha que coisa interessante. O espírito acompanhar o próprio enterro. Isso acontece com espíritos lúcidos como Benigno, que muitas vezes acompanham o próprio sepultamento em sinal de respeito pelo corpo. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa que tem atendido às nossas necessidades reencarnatórias, uma bolsa de estudos para a escola da reencarnação. então nós temos que respeitar realmente essa máquina que não é nossa que nos foi concedida por empréstimo por Deus. Agora, muitos acompanham o próprio sepultamento não em sinal de respeito pelo corpo, mas por tê-lo desrespeitado. São aqueles que destroem o corpo de fora para dentro e de dentro para fora. De fora para dentro com os vícios, cigarro, álcool, drogas. Nós sabemos que abreviam a vida. Todo mundo está destruindo o corpo. E de dentro para fora com os sentimentos negativos. Pessoa muito tensa, muito nervosa, por exemplo, ela provoca um esmoroamento dos mecanismos imunológicos, favorecendo a evolução de doenças graves como o câncer. Pessoas deprimidas, depressivas, que pensam um torto, que cultivam rancores, facilmente desajustam o corpo, favorecem a própria morte. Então, o que acontece? Aqueles que destroem o corpo de dentro para fora e de fora para dentro, com os vícios e com a intemperança mental, eles não podem ser desligados de pronto, porque eles estão muito presos à vida material. Não tinha chegado a hora, eles estão morrendo bem antes da hora. Então, o que vai acontecer? O cadáver é enterrado e o cidadão vai junto. Ele não fica enterrado junto, ele fica à superfície, mas colhendo todas as impressões desagradáveis e ver o seu cadáver se desagregar, se decompor. É uma coisa horrível. Mas por que acontece isso? Porque o cidadão destruiu o corpo com a intemperança mental e física, de fora para dentro e dentro para fora, como nós dissemos. Então, é importante que nós tenhamos a consciência de que o nosso corpo é uma máquina que foi concedida por Deus. Nós temos um planejamento biológico para viver de 80 a 100 anos. Podemos cuidar com o nosso corpo, cuidemos bem dele, da sua saúde, da sua estabilidade. Não babaratemos as oportunidades que o corpo nos oferece. Porque se você vai embora antes da hora porque maltratou o corpo, você vai responder na espiritualidade, vai colher as consequências da sua inconsequência. O problema é esse. Benigno é levado para uma instituição das muitas que há no mundo espiritual, chamada Lar de Jesus, onde ele vai se readaptar à vida espiritual e seguir a sua marcha evolutiva como todos nós que estamos em evolução. E alguém vai perguntar mas e o homem mau, aquele que teve um comportamento irregular, o viciado, o cidadão que se comprometeu no crime, como é que é a sua morte? Bom, tecnicamente é a mesma coisa que aconteceu com o Benigno, ele vai ter que ser desligado. Se não tiver algum mentor, a natureza vai desligá-lo, ele vai ser sepultado tranquilamente e ele será desligado. Só que ele vai ter mais dificuldade, ele vai sofrer. quando ele for desligado, ele não vai para um lar de Jesus, ele vai para o umbral purgatório espírita de que o Espiritismo nos fala tão claramente, região de sofrimento no mundo espiritual, onde ele vai fazer o seu estágio depurador resultante do fato dele não ter respeitado a vida ou semelhante a si mesmo ou o seu corpo. Depois ele será recolhido também quando ele realmente estiver arrependido, reiniciará o processo reencarnatório e assim, minha gente, de idas e vindas, reencarnando e desencarnando, nascendo e morrendo, renascendo e remorrendo, nós vamos evoluindo, aprendendo aos poucos a lidar com as coisas da vida, a nos conscientizarmos da nossa condição de espíritos imortais em trânsito pela Terra para um aprendizado específico relacionado com a nossa evolução e aqueles que forem aprendendo melhor como benigno, forem cumprindo seus deveres, fazendo o melhor, vão se habilitando a viver em altos planos do infinito até chegar o momento em que o espírito nem precisa reencarnar mais, ele só vive na espiritualidade, progride, evolui, desenvolve-se na espiritualidade e já tem condições para seguir por si mesmo sem o guante da dor num planeta de provas e expiações como é a Terra. Bom, gente, a nossa história termina aí, não a nossa palestra. Eu gostaria ainda de fazer alguns comentários em torno de algumas questões relacionadas com o assunto. Acontece o seguinte, quando essa palestra é apresentada num seminário, chovem perguntas. Eu garanto que muita gente aqui teria muitas perguntas para fazer, porque o tema, ele suscita muitas dúvidas e muitas perguntas. Então, não dá para a gente responder a tudo. eu fiz um apanhado das perguntas que são feitas nos seminários e escrevi o livro Quem Tem Medo da Morte. Esse livro, na verdade, é a resposta para dezenas de perguntas que fazem a respeito da morte, envolvendo vários casos. Mas eu vou agora responder algumas dúvidas que são as mais frequentes, as mais interessantes que são feitas nessa palestra ou no seminário. A gente vai adiantar. Por exemplo, a pergunta feita com mais frequência diz respeito à doação de órgãos. A pessoa quer fazer a doação de seus olhos, por exemplo, que eu acho uma coisa admirável. Mas antes de falar dos olhos, quero dizer o seguinte. A questão de doação de órgãos, você pode doar o seu coração, o fígado, rins, pulmões, hoje faz-se transplante desses órgãos nobres. mas a maior parte de todos nós jamais terá condições para fazer esse tipo de doação. Em primeiro lugar, tem que ser uma morte especial, uma morte cerebral por um acidente ou por um infarte fulminante, infarte não, um trauma cerebral por acidente ou por um acidente circulatório no cérebro para dar condições para fazer o transplante. E a pessoa tem que ser nova, na pessoa de idade também não dá para aproveitar esses órgãos. Agora, os olhos, todos nós podemos fazer a doação dos nossos olhos, tranquilamente. Nós temos no Brasil milhares de cegos que têm problemas nas córneas e que voltarão a enxergar se receberem uma córnea em transplante. Então, todos nós podemos fazer, é conversar com o médico ou oftalmologista e avisar, olha, quando eu fechar os olhos, quando eu morrer, pode retirar. Extrai os olhos, não vai aparecer nada, abaixa as pálpebras, ninguém vê. Tem que fazer no máximo quatro horas depois da morte física, senão não dá para aproveitar as córneas. Agora, é lógico, há um certo constrangimento em torno do assunto. As pessoas dizem assim, poxa vida, você falou que o benigno ficou quatro horas ligado ao corpo, o médico tem que extrair os olhos no máximo em quatro horas. E se eu estiver ligado ao corpo ainda, não vou sofrer, não vou sentir? Não, não vai sofrer, nem vai sentir, não tem problema nenhum. Porque como eu falei, o espírito dorme para morrer. É como se você fosse, tivesse uma anestesia geral para fazer uma cirurgia, não vai doer, não vai sentir dor nenhuma. É, mas o benigno estava acordado, perguntou alguém. O benigno estava acordado, daí, se for tirar os olhos dele, não vai sentir, não vai sentir, gente. Porque o cadáver não transmite sensação para o espírito. Você pode retalhar o cadáver, o espírito não vai sentir nada. Então, a gente pode, tranquilamente, fazer a doação dos nossos olhos, fazer uma campanha, inclusive. Imaginem, com a nossa morte, dois, dois cegos voltarem a enxergar, recebendo córneas em transplante. A gente deve fazer a doação e conversar com a família, porque o grande entrave é a família, porque a família acha que é uma profanação do cadáver, onde já se viu tirar os olhos. Não é profanação nenhuma. Depois de algumas horas, o corpo todo vai entrar em decomposição, vai apodrecer. Então, o que der para aproveitar, vão tirar para aproveitar um ato de caridade. Um ato de caridade. Isso é importante. Se eu me disponho, se eu tenho a coragem de fazer a doação, eu estarei exercitando um ato de caridade. E todo ato de caridade é compensado ou recompensado. Tem uma história muito interessante no livro Mais Amor, que eu achei tão interessante que eu transcrevi no livro Quem Temer da Morte. É a história de um rapaz que ele fez a doação de seus olhos. E depois de algum tempo, ele, por um problema existencial qualquer, chegou à conclusão de que não valia a pena continuar a viver, passou a mão no revólver do pai, deu um tiro no peito, matou-se. Bem, vou fazer parênteses, vou abrir parênteses nessa história para dizer o seguinte, se alguém me perguntar qual o pior tipo de morte? Suicídio. Porque em qualquer tipo de morte, a gente pode dizer que foi a vontade de Deus e no suicídio, não. Deus não quer que ninguém se mate. Se matar, não é da vontade de Deus, é a vontade do indivíduo. e o suicídio vai sofrer horrores. O que acontece é uma coisa interessante. Se alguém pegar um revólver e me der um tiro no peito e eu desencarnar, eu vou para o mundo espiritual traumatizado, uma morte violenta, vou traumatizado. Mas, tão logo eu me recupere, supere o trauma, estarei bem, o perispírito não será atingido. Agora, se eu pego o revólver e dou um tiro no peito, o perispírito é atingido. Daí fica feia a coisa. Irei para o mundo espiritual ferido, perispírito ferido, irei sofrer muito as consequências desses desajustes, enfrentarei sofrimentos muito acentuados. Camilo Castelo Branco, grande escritor português que foi um suicida, ele diz no livro Memórias de um Suicida que o pior sofrimento da Terra não se compara ao sofrimento do suicida. Vejam bem, o pior sofrimento da Terra não se compara ao sofrimento do suicida. Saltar, optar pelo suicida e assaltar da frigideira para o fogo. Não certo. Chico Xavier dizia que o suicida levará 200 anos para se recompor. E hoje, suicídio é uma epidemia, infelizmente, é uma epidemia no mundo todo. A pedido de nossos confrades da Europa, o meu livro Suicídio, tudo o que você precisa saber, já foi vertido para o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, o finlandês, o polonês e russo. Sete idiomas. Porque os confrades da Europa dizem, olha, suicídio aqui é uma epidemia, é uma coisa terrível. As pessoas precisam saber que o suicídio não é a solução, só complica a vida do cidadão. Então, nós temos que ter esse esclarecimento, passar adiante esse esclarecimento, oferecer às pessoas a noção de que não vale a pena se matar. Bom, fechando parênteses, vamos voltar à história do menino que fez a doação de seus olhos e, posteriormente, ele acabou cometendo suicídio e deu um tiro no peito. Foi para o mundo espiritual, sofreu muito como todo suicida, enfrentou tormentos do suicida, finalmente ele foi socorrido, porque ninguém vai sofrer para sempre, para o espiritismo não existe penas eternas. Chegou o momento que ele tinha condição, foi socorrido, levado para um hospital da espiritualidade, muito bem tratado, mas ele tinha um problema. Onde ele dera o tiro no peito, na carne, o perispírito estava ferido e dali emanava uma substância viscosa, como se fosse uma hemorragia fluídica, ele se sentia muito mal com aquilo e falava com os médicos e ninguém dava jeito. Até que um dia botaram um tampão ali, botaram um tampão, cobriram o ferimento, estancou a hemorragia e ele começou a ficar melhor. E quando o médico chegou, ele falou, doutor, eu queria lhe agradecer ainda, porque o senhor botou esse tampão aí, estancou a hemorragia, eu estou me sentindo bem. E o médico falou, não, meu filho, não fui eu. Acontece que havia um cego com problemas nas córneas que recebeu uma córnea em transplante e ele é um homem muito religioso, muito grato a Deus. Todo dia ele agradece a Deus a dádiva da visão e pede a Deus que abençoe o doador daquela córnea que lhe fez recobrar a visão. O doador, meu filho, falou o médico, foi você. Então, foi a córnea que você deu que fez o cego voltar a enxergar. E as suas preces de agradecimento é que formaram esse tampão que foi colocado aí e você melhorou. Então, vejam, meus amigos, que mesmo o suicida acabou sendo beneficiado pela doação de seus órgãos. Não tenhamos medo, não. Façamos uma campanha, procuremos o médico oftalmologista, deixemos avisado quando chegar a nossa hora, vamos fazer a nossa doação. Outro tema, também muito abordado nessa palestra, diz respeito à cremação de cadáveres. Muita gente quer ser cremada e eu sempre vejo nesse desejo de ser cremado o medo que a pessoa tem de ser enterrada viva, não é? É interessante. Por que ele quer ser cremado? Porque, de repente, ele acorda na sepultura, lá vai ser um transtorno. Tem muitas histórias sobre o assunto de caixões que se abrem e, de repente, o cadáver, o esqueleto está virado, não, você não acordou na sepultura. Tem muita gente que tem medo, medo, mesmo, a respeito do assunto. Outro dia, eu conversava com uma jovem e ela me perguntou, mas escute, Richard, se, porventura, eu morrer por enterrada e acordar lá na sepultura, o que é que vai acontecer comigo? Você vai morrer, minha filha. Está debaixo da terra, coberta de terra, vai morrer. Vai morrer, vai faltar o ar em poucos minutos e você vai morrer. Não vai precisar nem fazer velório, nem atestar de óbito, já foi tudo providenciado por antecedência. Agora, se você tem muito medo de que isso aconteça, eu falei para ela, então você pode tomar uma providência bem simples na atualidade. Você avise a sua família e peça que quando você morrer, coloque um telefone celular no caixão. Então, se você acordar lá embaixo, você liga para a família e avisa. Cuidado com o que você vai falar. receber um telefonema do defunto deve ser um negócio apavorante. Então, tenha cuidado com o que você vai falar. Na verdade, minha gente, vamos destacar o seguinte, ninguém morre e acorda ou ressuscita na sepultura. Isso não existe. Aquilo que eu estou falando, você morreu em quatro minutos de parada dos batimentos cardíacos, o cérebro começa a morrer, o corpo começa a morrer, não tem retorno. Por quatro minutos morto, acabou. Então, não existe essa de você morrer e acordar na sepultura. O que pode acontecer é um transe cataléptico. Na catalepsia, o cidadão em face de um problema neurológico, ele tem uma redução drástica dos batimentos cardíacos da circulação do sangue. Para vocês terem uma ideia, nosso coração, o batimento cardíaco normal é de 80 a 125 por minuto, não é, batimentos. Na catalepsia, o cidadão fica com 18 batimentos, 18 a 20 batimentos por minuto. Então, o coração bate tão lentamente, mas tão lento, que não dá para perceber. Ele fica com a aparência de morto, porque o sangue não circula à superfície da pele e ele fica com aquela aparência de morto, aquela aparência cadavérica, aquele amarelado cadavérico, não fica com isso daí, mas ele está vivo. Pode haver até a rigidez cadavérica, por falta de circulação sanguínea, ele está vivo. Agora, como que vai saber se ele está vivo ou não? O médico pode examinar. Aqui no Brasil, inclusive, ninguém, teoricamente, vai ser enterrado vivo, porque a lei exige o atestado de óbito. E o médico tem que examinar o paciente para ver se ele está morto realmente. Isso é coisa de lei no Brasil. Então, o médico vai examinar o paciente. Ele coloca o estetoscópio, beleza, com o estetoscópio ele vai ouvir os batimentos cardíacos, embora lentos, em 18 batimentos apenas. Ele examina o olho e observa se aconteceu a midríase. A midríase é uma extrema dilatação das pupilas que ocorre por ocasião da morte cerebral. O leigo pode fazer o teste também, é simples. O leigo pode simplesmente colocar um espelhinho, você põe um espelhinho no nariz e se tiver um vaporzinho de respiração vai manchar o espelho. É um teste clássico que se faz com o espelho. Se manchar, tiver uma manchinha de vapor é porque está havendo respiração. Se não, o cidadão está morto. Então, nós não precisamos ter medo, não. Podemos tranquilamente pensar que não vai acontecer nada conosco, que ninguém vai acordar na sepultura e tudo mais. Agora, sem dúvida alguma, a cremação de cadáveres tem aspectos muito interessantes. Em primeiro lugar, os cadáveres hoje ocupam muito espaço nas cidades. A gente vê cemitérios em São Paulo que são verdadeiras cidades. Cidades. Tanta gente enterrada lá ocupando espaço nobre da cidade. Eu não sei se vocês sabem, mas na China hoje é lei. Lei. Os cadáveres têm que ser cremados. Por quê? Porque a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Morrem por ano 12 milhões de chineses. Vejam bem, 12 milhões de chineses morrem por ano. Não tem espaço para enterrar tanta gente. Então, por lei, tem que cremar. não pode enterrar nem as cinzas. As cinzas têm que ser dispersas no mar. Por uma questão de espaço. Que realmente cadáver ocupa espaço. Bem, segunda coisa, uma profilaxia por ocasião de epidemias. A melhor coisa de evitar a propagação de uma epidemia que está atingindo o ser humano é queimar o cadáver. Quer dizer, faz a cremação tranquilamente. Em terceiro lugar, nós devemos partir para a cremação para acabar com o culto aos cadáveres. As pessoas culturam cadáveres. Amanhã, por exemplo, já tivemos hoje, amanhã, multidões irão ao cemitério. A gente pergunta, mas o que você vai fazer no cemitério? Ah, eu vou visitar o meu filho que morreu. Ah, peraí, visitar o seu filho? O filho não mora no cemitério. Lá estão os despojos, os carnais dele. Para que você vai no cemitério? Ah, eu vou lá, arrendei minha homenagem. Tudo bem, você quer homenagear? Homenageei na sua casa, né? Dia dos mortos, aniversário de morte, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, das Mães, quer lembrar, lembra na sua casa. Para que ele no cemitério? Ah, eu vou lá prestar minha homenagem. Se um morto desencarnou há pouco tempo, quando nós lembramos dele, ele lembra da gente. Quando pensamos nele, ele se liga a nós, ele vai ser atraído pelo nosso pensamento. Vou levado para o cemitério? Por que levar no cemitério? Se ele desencarnou há pouco tempo, ele não vai se sentir bem na contemplação de seus espósitos carnais. Não façamos isso, não. Se quer homenagear o morto querido, faça na sua casa. As flores que levaria ao cemitério, enfeite a casa. Naquela data significativa, reúne a família, vamos orar, fazer um evangelho no lar, vamos lembrar dele com alegria, com saudade, sim, com muita saudade. É bom ter saudade, a saudade indica que nós amamos a pessoa. E o amor nos realiza como filhos de Deus. mas tem que ser uma saudade limpa, limpa, de revolta, de desespero. Pode chorar, sim, mas chora, lágrimas limpas também. Sempre que tem alegria, ele se libertou, ele está no mundo espiritual, regressou à pátria, nós vamos reencontrá-lo. Vamos lembrar sempre com alegria daquele que partiu, nunca atormentados, nunca infeliz, meu filho, que eu não me conforo. Não, ele está no mundo espiritual. Ore que Deus o abençoe, que ele seja feliz, você vai reencontrá-lo quando chegar a sua hora. não há porquê a gente se desesperar. Se amanhã o meu filho mudar de cidade, eu vou ficar desesperado? Não, ele mudou de cidade, foi melhorar de vida. Em outra cidade, foi trabalhar, coisa semelhante. Aquele que parte vai para um mundo melhor, o mundo espiritual é o mundo verdadeiro, gente, é a nossa pátria, é o retorno à nossa pátria. Estaremos muito melhor na espiritualidade do que aqui. Então não há porquê se desesperar porque alguém foi antes da gente para o mundo espiritual, porque nós ficamos perturbando o cidadão. e é interessante, se você faz uma reunião em casa, lembra com carinho do morto querido, você pode até perceber a sua presença. Gente, pessoas dotadas de sensibilidade, percebem a presença do familiar, tenho visto muitos testemunhos nesse respeito. E se tiver sensibilidade maior, pode até ver o familiar, feliz que está ali, que estão lembrando dele. os espíritos ficam muito felizes quando lembramos deles, quando os homenageamos com a nossa oração, com a nossa reunião. Então você tem sensibilidade, você pode até ver. Naturalmente, para ver espírito, é preciso vencer esse atavismo psicológico que nos leva a ver nos espíritos a assombração. Eu gosto muito do meu pai, mas não quero ver. Mas não é seu pai? Não, não, ele é assombração. Mas é seu pai, não é assombração. Mas é seu pai, rapaz. Não é assombração. Então a pessoa tem medo do pai, porque o pai passou para o mundo espiritual, agora tem medo porque é assombração. Mas que bobagem. Então nós inibimos muitas vezes a possibilidade de ver um familiar porque temos medo. No livro Atravessando a Rua, eu conto uma história interessante da minha cunhada, que tinha uma irmã muito querida. ela era a oitava filha de uma família, a oitava, a sua irmã mais velha era a primeira e como acontece nesses casos, a irmã se tornou uma espécie de segunda mãe dela. Isso acontece muito frequente, acontecia. Então a irmã cuidou dela, ela tinha um carinho todo especial pela Duquinha, que era uma mulher muito expansiva e eu a conheci, uma pessoa muito boa, muito amável, não tinha tempo ruim perto dela. Mas ela teve um problema grave do coração e veio desencarnar. E a minha cunhada ficou muito triste, um carinho todo especial pela sua irmã, lembrando sempre dela com muito carinho, com muita saudade. Um ano depois, aqui em Bauru, na casa de meu irmão, estavam ele dormindo e a minha cunhada na sala de visitas por volta de onze e meia e ela estava pensando na irmã, lembrando da irmã com muito carinho, com muita saudade. e conta a ela que em dado momento ela sentiu que alguém se aproximava por trás. Ela voltou-se e disse que ela teve o maior susto da sua vida, porque não era o irmão, meu irmão, ela pensou que fosse o meu irmão que vinha ao seu encontro e não era, era a Duquinha, a irmã que veio atraída pela sua saudade. E a minha cunhada dizia que ela levou um susto tão grande, ela ficou com tanto medo de ver a irmã que ela perdeu a fala, mas em pensamento ela dizia assim, Duquinha, Duquinha, eu te amo muito Duquinha, mas pelo amor de Deus Duquinha, vai embora, você me mata do coração Duquinha. E a Duquinha falava para ela, o que é isso comadre? Chamava de comadre, você não estava com saudade? Vim te ver. Não, 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 assim não, vem em sonho, em sonho apenas. Que tristeza, não é gente? Que tristeza. tem medo de pessoas que morreram. Isso é um atavismo psicológico, ele traz desde épocas remotas, não traz isso aí, só tem medo, não é uma pena. Poderiam ser muitos fenômenos mediúnicos edificantes em nosso favor se não tivéssemos medo. Mas eu estive lá no Fono Crematório em Vila Alpina quando escrevia o livro Quem Tem Medo à Morte, o primeiro Fono Crematório do Brasil, Vila Alpina, São Paulo. Aliás, o primeiro da América do Sul. E lá estive conversando com o encarregado, o administrador, ele me falou coisas muito interessantes que eu achei bem sugestivas. Ele falou uma coisa, por exemplo, muito curiosa, ele disse que a temperatura no Fono Crematório é para mais de mil graus centígrados. Ela é tão alta que tudo entra em combustão. Tem combustão os enfeites, a roupa do morto, flores, tudo que está ali dentro até o cadáver entra em combustão. Tudo pega fogo. E ele falou uma coisa curiosa, quanto mais gorda a pessoa, mais pega fogo, né? Maior a combustão. É, porque gordura é combustível. Se você esquentar a gordura em alta temperatura pega fogo, né? Então, quem estiver pensando em ser cremado, é bom fazer um regime para morrer, não? É bom morrer bem magrinho, senão vai ser aquele fogaréu, aquele fogaréu lá no Fono Crematório. E no outro dia um cidadão me perguntou se eu morrer e for cremado e estiver ligado ainda ao meu cadáver, o que é que vai acontecer comigo? Falei para ele, você vai achar que está no inferno, né? Aquele fogaréu todo lá, você vai pensar que está no inferno. Eu estou brincando, gente. Qualquer religioso sabe que céu ou inferno são estados de consciência, não locais geográficos. Mas o que vai acontecer se o cidadão estiver ligado é que ele vai ser desligado extemporaneamente. Queima o cadáver, ele vai ser desligado. Não é bom, não é bom, vai ser traumatizante para ele. Então, Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, ele recomenda que esperemos três dias, pelo menos. Guardem bem isso, quem pensar em ser cremado, aí no outro dia eu estava orientando uma família cujo familiar foi o cremado. Falei, gente, fala lá, avisa, esperar três dias. Porque em três dias, diz Emmanuel, normalmente o cidadão estará desligado, aí pode fazer a cremação sem problema nenhum. Ah, mas e no forno crematório, eles vão esperar? Esperam. Eles esperam pelo tempo que a família pedir. lá em Vila Alpina, conversando com a administradora, ele falou, é muito comum, espírita, vem aqui e pede para esperar três dias. Rosa Cruz pede sete dias, não sei porquê, é uma orientação Rosa Cruz, tem que esperar sete dias. Havia um americano, o cadáver de um americano, lá na instituição do forno crematório, há um mês, ele estava esperando o trâmite burocrático para ser levado para os Estados Unidos. Agora, como é que segura tanto tempo assim, segura pelo tempo que a família pedir, você paga uma taxa diária para o forno crematório. Assim como, digamos assim, como se fosse um hotel, mas é um hotel que não é muito caro não, porque não tem refeições. Tem refeição, então não tem problema nenhum. Mas, de qualquer forma, gente, guardemos bem isso, a cremação é uma coisa boa, não é ruim não. A gente se conscientizar, se preparar, dizer à família, tudo bem, acabamos com o culto aos cadáveres, acabamos com o cemitério, é a coisa do futuro. Não tenho dúvida nenhuma, isso é lei na China, mais cedo ou mais tarde vai ser lei no Brasil também, daí nós acabaremos com o cemitério, que eu acho uma coisa muito boa. Bom, para encerrar, eu gostaria de ressaltar dois aspectos que me parecem importantes. Primeiro lugar, a intenção dessa palestra é tirar o medo da morte, mostrar que a morte não é um bicho de sete cabeças. espero que isso tenha acontecido com alguém aqui e que não aconteça aqui o que aconteceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, onde essa palestra foi apresentada e ao encerramento uma jovem veio conversar comigo e falou o seguinte, olha, Richard, eu sempre tive pavor da morte, sabe, pavor, a morte sempre me deixou perturbada, muito perturbada. ouvi dizer que essa palestra tiraria o medo da morte, aí eu vim assistir, acompanhei atentamente os slides, achei tudo muito sugestivo, esclarecedor, gostei muito daquilo que você falou e devo lhe confessar que eu que sempre tive muito medo da morte, depois de tudo isso que você falou a respeito do assunto, agora estou com mais medo ainda. espero que não aconteça aqui, o que seria uma lástima eu gastar o meu latim e o povo sair mais medroso ainda. Bom, segunda coisa, para encerrar, para encerrar, se vocês me perguntarem o que a gente deve fazer fundamentalmente diante da morte de um ente querido, eu diria que a coisa é resolvida com uma palavra apenas, se nós observarmos o que essa palavra significa. Essa palavra chama-se submissão. 90% dos nossos sofrimentos, da nossa angústia diante da morte de um familiar, nascem da insubmissão, sabe, a revolta, o desespero, complica tudo. O cidadão cai no desatino, ele cai na perturbação, não dá. Nós temos que considerar se aceitamos a existência de Deus, Deus sabe o que faz. Chegou a hora do familiar, ele foi, vamos nos submeter. É muito importante, importante para nós, importante para aquele que parte, que eu aceite aquilo que não posso mudar. Chegou a hora, vamos aceitar. por isso, eu gostaria de encerrar com uma história que talvez alguém aqui conheça, talvez muitos conheçam, mas sempre vale a pena lembrar que essa história também está no livro Quem Tem Medo da Morte, Medo da Morte, de um rabi, um pregador religioso do Oriente que vivia muito feliz com a sua família, esposa, mulher maravilhosa, devotada a fé e dois filhos extraordinários, desses filhos que todo pai gostaria de ter, dirigentes, estudiosos, carinhosos, disciplinados, duas criaturas de Deus. E o rabi, como não podia deixar de ser, vivia muito feliz com a sua família. mas um dia ele teve que viajar, viagem longa por força de suas obrigações religiosas e nesse ínterim, enquanto ele estava fora, aconteceu um grave acidente na sua casa e os seus dois filhos morreram. Não morreu apenas um filho, morreram dois filhos e não foram quaisquer filhos, foram aqueles filhos. A viúva, a mãe, perdão, deu um testemunho maravilhoso. demonstrou que realmente ela tinha fé em Deus, aceitou, chorou, extravasou a sua amargura, mas sem nenhuma reação negativa, em nenhum momento. Consolava aqueles que vinham consolá-la, embora a dor que ela estava sentindo. Quando terminou o sepultamento, a preocupação dela era com o marido. Vale destacar que a história se passa no início do século passado, quer dizer, não havia comunicações, nem telefone. Então, o rabi só ia ficar sabendo a história quando ele regressasse. E a preocupação da esposa era justamente dar a notícia para o marido, porque ele tinha uma grave lesão cardíaca e ela temia que uma reação mais forte dele ao ter a notícia do falecimento dos filhos pudesse provocar a sua morte também. Então, ela orou, pediu a Deus que a inspirasse, que lhe desse uma ideia de como transmitir a notícia ao marido de maneira que ele não tivesse uma reação passível de prejudicá-lo ou até provocar a sua morte. E como sempre acontece quando oramos com o coração, Deus não a deixou sem resposta, ela teve uma ideia. Dias mais tarde, chegou o marido. Chegou a tardezinha, cansado pela longa viagem, foi logo abraçando a esposa e perguntando pelos filhos. E os nossos filhos, mulher, ah, não se preocupe, meu bem, eles virão depois. Você agora vai banhar-se enquanto preparo a nossa refeição. E assim foi feito. Momentos depois, eles tranquilamente tomando a refeição com todo aquele envolvimento carinhoso de pessoas que se amam e que ficaram separadas durante algum tempo. Mas o rabi continuava preocupado e os nossos filhos, mulheres, estão demorando. Não se preocupe, meu bem, os filhos virão depois. Quero agora que você me ajude a resolver um problema que está me afligindo muito. O que houve? Percebo agora que você esteve chorando, está batido, o que aconteceu? Ah, meu bem, é que enquanto você estava fora, eu recebi a visita de um amigo que confiou à minha guarda duas joias maravilhosas. E o problema é esse, ele agora quer as joias de volta e eu não quero devolver elas, afeiçoei-me a elas. Mas o que é isso, mulher? Você sempre proclamou que joias são expressões da vaidade feminina? Ah, meu querido, é que você não viu as joias, elas são deslumbrantes. Eu já lhe falei, estou apaixonado por elas. Mas não lhe pertencem. Devem ser devolvidas ao legítimo dono. Mas, meu bem, você não está entendendo, eu não quero mais devolver as joias. mulher, isso é apropriação indébita, isso é roubo. Não, não pretendo roubá-las, nós poderíamos comprá-las. Comprá-las como? Se não temos dinheiro. Venderemos a nossa casa, a nossa casa, o nosso lar, por causa de joias, joias que são expressões da vaidade humana, de forma nenhuma. Amanhã mesmo eu vou com você, as joias serão devolvidas ao legítimo dono. Pois bem, concordou a esposa submissa, seja feita a sua vontade, meu querido. As joias serão devolvidas. Na verdade, meu bem, elas já foram devolvidas. As joias eram nossos filhos. Deus, que não nos concedeu por empréstimo a nossa guarda, veio buscá-los e os levou. E o Rabi, embora recebendo uma notícia tão trágica, tão triste, percebeu a mensagem que vinha junto, a submissão à vontade de Deus. Chorou, extravasou a sua amargura, a sua tristeza, mas sem reações mais fortes, passíveis de colocar em risco a sua própria saúde. Abraçou-se à esposa a chorar, agradecendo a Deus por ter a seu lado uma mulher tão firme, tão forte na fé. E ambos, abraçados, repetiram em uníssono as santas palavras de Jó, revelando a mais perfeita submissão à vontade de Deus. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o seu santo nome. e Jesus nos abençoe. a mais perfeita de Jó'o